A gente fala agora sobre dados, gente, de empresas abertas aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Juscemes, em 2023, Três Lagoas registrou a abertura de 436 empresas. O município foi o terceiro no estado que mais contabilizou a abertura de empresas no decorrer do ano de 2023. Acompanhe a reportagem. A Deise Lene Sobral faz parte da lista de empresárias que abriram empresas em Três Lagoas ao longo de 2023. Deise, como é chamada, passou de funcionária para empresária e no ano passado decidiu abrir um salão no shopping de Três Lagoas. Eu sempre fui da área da beleza, já trabalhei por muitos anos em salão, então eu sempre tive o desejo de ter o meu próprio salão. E eu sempre vi a necessidade aqui em Três Lagoas de um salão no shopping, né? Por quê? Porque shopping tem um fluxo muito grande, muita gente de fora e realmente estava faltando isso, né? E eu comecei a pesquisar franquias, porque franquias te dá uma segurança melhor, né? Ainda mais que eu não tinha experiência nenhuma com gestão. E fui pesquisando as franquias e encontrei Morena Mulher, que já é de Campo Grande, né? Eles têm cinco lojas lá. E comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre a franquia, como é que seria e resolvi aí começar a iniciar do zero. O salão emprega 25 colaboradores, entre funcionários contratados por meio de CLT e MEIS, microempreendedor individual. A Deise diz que a aposta na franquia e a abertura do salão no shopping deu muito certo e o resultado tem sido satisfatório. Sim, até mesmo foi surpreendente, né? Porque três meses, ninguém conhecia aqui em Três Lagoas, né? A franquia. E hoje nós estamos aí com um público, assim, muito bom por ser shopping, porque é um atendimento mais express, né? O cliente passa, às vezes mesmo sem marcar, pode estar sendo atendido, fazer uma unha, um cabelo. Então o pessoal abraçou muito bem os clientes e a gente está gostando bastante e está tendo um resultado incrível. Em todo o Mato Grosso do Sul, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram abertas 10.117 nove empresas no estado, número 5,36% superior ao registrado no exercício de 2022, quando foram constituídas 9.602 empresas. A capital Campo Grande foi a cidade que registrou a abertura de mais empresas no ano passado. Foram 4.331, seguida por dourados com 1.209. O novo sistema implantado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul tem contribuído na agilidade da abertura de empresas aqui no estado e em Três Lagoas não tem sido diferente. A terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, em população, também foi a terceira cidade que mais abriu empresas em todo o ano de 2023. O diretor-presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Nivaldo Rocha, destacou o resultado na abertura de empresas em 2023. A Junta Comercial vem batendo recordes com o fechamento de 2023. Com alegria, nós congratulamos os novos empreendedores de Mato Grosso do Sul e apostando nesse crescimento. Nós temos Três Lagoas em terceiro lugar no ranking do estado de Mato Grosso do Sul. Capitaneamos aí 70% nos serviços prestados, ou seja, prestadoras de serviço. Temos 24% no âmbito do comércio e 6% da indústria. O desenvolvimento, a política de fomento, tudo vem somar para que a região de Três Lagoas e o Mato Grosso do Sul tenham um crescimento. E a Junta Comercial participa com o recorde absoluto do registro de empresas. Novos investimentos, novo empreendedorismo é o benefício para o cidadão sul-mato-grossense. Obrigado.